Cabo Verde, Brasil, Mali, Gabão, Senegal, Estados Unidos da América, Nigéria, Espanha e França. Nove países representados num dos mais prestigiados festivais musicais de África. Uma energia contagiante e que marca o regresso da multiculturalidade musical à capital cabo-verdiana. Mais de 200 delegações, jornalistas internacionais e turistas. Creole Jazz Festival, Atlantic Music Expo. Dois eventos que andam de maus dadas. Duas grandes marcas de cabo-verde e que têm atraído cada vez mais pessoas de outras latitudes. E agora, com a pandemia já longe, é tempo de pensar na próxima edição. No caso do Creole Jazz Festival, ainda este ano, com uma extensão à Ilha do Sal. Nos dias 7 e 8 de julho. A CIDADE NO BRASIL